Olá, meu nome é Laura Della Mônica, sou mineira de Belo Horizonte, formada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e fui aprovada em primeiro lugar no concurso de admissão à carreira diplomática de 2012. Na verdade, a minha decisão para prestar o CACD foi uma decisão também bastante influenciada pelos meus familiares. Eu sempre tive muito apoio dos meus pais, do meu irmão e foi muito interessante, porque um dia o meu pai chegou em casa com um cartaz de divulgação do concurso, dizendo, você tem interesse em ser diplomata? E como era um cartaz que estava de divulgação pública, havia várias coisas escritas, dentre elas, por exemplo, tal país não é interessante, não, essa carreira não é para mulheres, enfim, uma série de frases que me chamaram muita atenção. Então, o que eu fiz foi riscar todas elas e escrever apenas sim. Eu guardo esse cartaz até hoje e foi algo que me motivou bastante. Hoje, aliás, enfrento um novo desafio, que será a minha primeira remoção. Eu estou removida para servir na Missão do Brasil junto à ONU, em Nova Iorque, que para mim vai ser uma grande realização pelos temas que são tratados em Nova Iorque, mas também um grande desafio e uma grande responsabilidade de representar nosso país, de representar a diversidade do Itamaraty, mas também, de alguma forma, incentivar todas vocês que estão buscando o concurso, buscando realizar seu sonho também de ser diplomata, de ingressarem nessa carreira e caminharem conosco rumo a um Itamaraty cada vez mais diverso e mais representativo da nossa sociedade.